E salve, salve galera do youtube e todo mundo com vocês, começando mais um vídeo no canal, dessa vez eu tô aqui no DBO Fluxo, galera Fazendo um vídeo mostrando aqui o servidor pra vocês, servidor muito insano, velho Muito sistema diferente no game, tá ligado, diferenciando os outros DBO Vamos começar aqui o vídeo, galera, de início você pega aqui o seu site inicial, tá ligado É esse site Broly aqui, peraí que eu já vou mostrar pra vocês É esse site Broly aqui, galera, que você pega de início, tá ligado Mais esse Fish Bandana e Fish Boots aqui E essa Swordzinha Aqui, galera, tem o Portal de Quests, tá ligado E aqui tem o Olho de Sauron, lugar do Yama, tá ligado Muito zica, velho, Olho Gnedão, pá Aí aqui, ó, tem um NPC de Braz, galera, custa 500 Golds, todas as Braz Não, custa 100 Golds, todas as Braz, tá ligado E aqui tem a loja do servidor, galera, a loja VIP do servidor Aí aqui tem o Belchior Leves, site VIP se chama Belchior, né Deixa eu confirmar aqui Não, peraí, peraí, eu li o que é errado É, site Belchior, site VIP Aí aqui, cada parte do site custa 20 pontos Da arma Boots Leves e Helmet Aí aqui tem o... Cadê? Aqui, Belchior Shield, que tá 30 pontos, se eu não me engano 30 pontos, a Swordz e as armas estão 30 pontos também Aí aqui tem um ringue que está por 30 pontos E a Sensu VIP, que é infinita, tá? É infinita, tá por 15 pontos Aqui, galera, é o Belchior Amulet, que também tá 30 pontos E aqui esse Belchior Protect E esse Belchior Backpack tá por 500 pontos, galera Que são itens, tá ligado, que dá um diferencial da porra Aí, galera, quando você donata, seus pontos vêm pra aqui, ó Tá ligado, pro depósito e donate Certo Já mostrei aqui o Shopping Aqui ainda falta as vocações, que eu não mostrei pra vocês Cada vocação está custando atualmente 30 pontos Tá aqui esse personagem Como pode ver, eu não tenho 30 pontos Bergamo, Bills, Champa, Xixi Dal E parece que hoje fica o Jiren Ou o irmão do Jiren Likui, Monaka, Raid, Paikon Han Aqui é o Kaba Vegito Xikordal, tá ligado? E o Zenodal É personagem de muito Dragon Ball diferente, né, galera Dragon Ball AF tá aqui Dragon Ball Super Dragon Ball Crasco Dragon Ball Z, tá ligado? Dragon Ball Heroes É muito Dragon Ball diferente, velho Aí aqui, galera Eu tô level 600 aqui Vou rebornar aqui com vocês Rebornar Yes Rebornei, voltei pro level 1 Gohanzinho E, galera, uma coisa que eu gostei pra caralho do servidor, velho É o sistema de especiais, tá ligado? Você consegue pegar seu especial Tem a quest que você ganha seu especial, tá ligado? Sendo ele trap, lies e tudo mais Você escolhe seu especial Reflect, tá ligado? Muito zica esse sistema, velho Pra upar é bem de boa, galera Eu tô nível 66 Pra upar é bem de boa mesmo Deixa eu ativar o dash aqui Essas sprites do Gohan tá muito bonita, velho Eu não cheguei a mostrar pra vocês as sprites dele antes do Reborn, velho Mas, cara, tá muito linda, velho Olha esses sprites Deixa eu ver o que tem aqui nesse buraco, cara Eu vou mostrar a sala de quests pra vocês Acho que tá inativo aqui ainda esse aqui Ou é alguma coisa Eu não vou explorar que eu vou mostrar a sala de quests pra vocês Matar mais uns tigres aqui pra pegar level 100 Transformar E aqui também tem o Ultra Gold, galera, tá ligado? Ultra Gold você faz level 2k e 900 O máximo level aqui é 3k Reborn mínimo é 200, tá ligado? E o Reborn máximo é 600 Como vocês viram lá que eu acabei de dar o Reborn Tá ligado? Aí aqui, ó Deixa eu subir aqui em cima, cara A Ultra Gold, galera Você precisa atar 2k e 900 E precisa atar com alguns itens, tá ligado? Precisa atar com alguns itens Outra coisa que eu achei muito da hora também Cara, olha o DEM ali, ó O DEM Gomes É aqui, ó Tem um Banque aqui O Banque é padrão Mas fora o Banque aqui também tem o quê? A ONPC de Stamina aqui E o D-Test, que é aqui em cima no D-Test Isso Deixa eu falar com o NPC de TESC aqui, galera TESC Precisa passar nível 300 Precisa passar nível 300 Pra fazer a primeira missão Matos monstros Babiruza E fica em Hunter City As caves aqui são por levels, tá ligado? As caves são por levels Pra você viajar Aí aqui tá a NPC Booma, galera E ali tá o Reborn Travel Talvez essa NPC Booma saia Que é no sistema de Reborn Que vai ser mudado Deixa eu mostrar logo As cidades aqui Não sei se eu posso tirar alguma Rapaz, não é a arte, tá ligado? Não tem level pra ir Mas eu acho que na Mecs Land tem É level 200 Ele tá na Mecs Land Deixa eu Dar uma roupadinha aqui Que eu mostro na Mecs pra vocês Lá na Booma, vocês viram lá do lado da NPC Booma Tem lá o NPC de O NPC não, tem um portal do Yama Como vocês já devem ter visto lá Vou matar aqui uns Wolfs aqui Só pra não upar aqui Pode ver que eu tô bem de boa, galera Os bichos morrem rápido, tá ligado? Apesar do Jota Reborn Mas os bichos morrem bem de boa Se eu tô vendo aquilo aqui Deixa eu pegar a level 200 Se eu tô vendo Se eu tô vendo Se eu tô vendo Vou tomar um pouquinho Pronto, vamos voltar agora O Gohan tá muito lindo, cara A transformação do Gohan Super Saiyan 4 Deixa eu vir Vindo pra cá E descer aqui Vou mostrar lá na Mecs antes pra vocês Pode ver que a cidade tá muito zika, cara O mapa 100% feito por ele mesmo Pelo ADM, tá ligado? O mapa do zero Nunca tinha visto esse mapa Pra PVP é uma delícia Não sei se tem Jump Ubi Mas se tem, cara Foda que parei Aqui, ó Muito zika Deixa eu ver Eu acho que esses trainers São House, né, mano? Esses trainers São House Vamos lá nos Namex Land Agora é pra mostrar pra vocês Namex Land E é isso Ó, já tem cara O pano aqui, já Matando do level Eu mato o cara No Big Sprozen Aqui, né Vou tacar um rush No cara De Big Sprozen Deixa eu ver se eu acho ele aqui Ah, eu acho que tá com o ataque Level 200 aqui no combo, galera Rapidão Já tá aqui Aqui, já Galera Já eu saio de um Dress Eu vi que ele tá com os MC aqui, cara Eu vou zoar ele Vou matar ele Ó, e hk, ó Deixa eu ver Não tem, não Não, não tem Não, todo mundo leva Acho que é dos 300 Deixa eu perguntar pro ADM aqui Eu não tenho aqui pro ADM Esperando o ADM respondei Vou dar uma explorada aqui na MAC Deixa eu ver se eu quiser Vou usar que é pagodinho Já nem bazão Aqui o pano Acho que a próxima city Deve ser level 300, galera Já mostro pra vocês também Ó, tem uns árvores aqui Dodoria Será que tem um Freezer Que faz muito, né Faz muito tempo No jogo de DBL, cara Faz muito tempo mesmo Deixa eu subir aqui pra cima Achei muito top, velho Esse bagulho assim De cave por level Tá ligado Que é iniciante Que vai ter uma base Tá ligado De onde eu tenho que culpar Ó o Gokuginil aqui E ali dentro Deve ser o Freezer Ó, o P level 300 Deixa eu transformar novamente O portal tá bugado Aqui, não dá pra entrar Ou eu não tenho level Vamos usar Explosidade Liberei um ataque Deixa eu ver se já tem o PVP Não tem Level 200 Deixa eu ver se tem que ativar o PVP Peraí Perguntei aqui o ADM Se o PVP tá desativado Pra ele responder aqui Porque ele disse que é level 200 Peraí que ele colocou o level 1K Como você sabe o servidor tá em beta Se eu tiver falado Acho que eu não falei Aqui ó Matei um Mata o tempo Tudo Porque se eu não é cenário Mesmo Mata tudo O ADM tá em beta Galera O lançamento já tá Pra acontecer aí Já Então não percam o tempo É que tem no servidor O Discord do servidor Que vai lá na descrição Também tem um grupo Via WhatsApp Tá ligado O ADM tá pegando sugestão De todos os players Então chega lá E manda sua sugestão Do que você acha que deve mudar No gamer Tá ligado Vocês vão lá e mandam papo Pro cara Que o cara tá trabalhando Real Focado mesmo No servidor Deixa eu transformar Que eu tô level 1K E eu tô na transformação Presente Que eu tô dando dano Olha essa transformação Do Gohan Viado Que zica Essa transformação Que braba Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Aquele Zeca Pagodinho Aqui Que eu gosto Que infernizável Desse cara Eu tô usando Só o ataque 200 mesmo Galera Eu não cheguei a fazer O combo Se eu não me engano Desse dois ataques Cada um DBO Tem o 250 E 200 Só tô usando O 200 mesmo Saiu de inglês Deixa eu ver Se eu acho Aquele Zeca Pagodinho Cara Sem esse Zeca Pagodinho Se eu escrevi O nick dele errado Ele já morreu Deixa eu subir Eu só acho ele Acho que o cara Matou ele Aquele cara Matou o Zeca Pagodinho Aquele moleque Lá tem matado o Zeca Pagodinho Olha Esse Teronito Vai me matar Também Teroncito Esse aqui Tá atacando mais Tomou também Agora Vamos ver se eu acho Aquele Zeca Pagodinho Deu vontade De matar ele Eu não sei onde ele Tá mais Eu vou com o vinil Brabão Eu tô no spam Não errando Errar Bati no microfone Aqui galera Se tiver feito Uma zoadinha Eu vou Verdeu uma tapa No microfone Sem querer Deixa eu ver Se eu acho O Zeca Pagodinho Que foi assim Eu não achava Desse Que eu achei Eu acho Aquele PHX Acho que era assim O dele Vai vir pros MC E tudo dele Aqui o Freezer E o Puller Vamos ver pra Gold Zinho E pá Aqui não tô dando XP Porque eu tô no OK de muito level Baixo Comparado ao outro Agora Tô um caso Com uma OK de 200 Aí não dá XP Deixa eu voltar lá Pro início Cara Pra finalizar o vídeo Aqui com vocês Aí vai que eu achei Alguém aqui no caminho Né Eu nem tô usando Big Generation Cara Eu tô usando Regeneration Eu nem consegui Trincar 3 chaves O cara lá Tão usado Um Dodori Aqui Acho que eu já Ó Não foi pra cá Acho que ele desceu Foto Cadê o cara Não tô achando Era Perano Esse nome dele Eu já fiz assim Né Deixa eu ver se eu acho Ele aqui esconde o Bion Não Ele não deu meia volta Nenhum Fui simbora Ele tá por aqui Tem uns corpos aqui Eu não matei nada Então ele tá aqui Era um sítio Ele tava do lado Do Demi Gomes Deixa eu matar ele aqui Ele deve estar testando Alguma coisa Mas eu sou filho da puta Eu vou matar Eu acho que eu não vou matar Não consegui matar Não dá pra pegar aqui Não dá sim Não dá pra atacar Aqui Até um bug aí Pra o Demi olhar E dá pra entrar Pk aqui O Demi já viu O Demi de meu irmão Ele já muda Deixa eu ir na outra cave Aqui galera Se finalizar o vídeo Com vocês Vou explorar aqui A última cave Do mapa E ver se dá pra ir É nível 2k É nível 2k É nível 2k também Pera aí Então Egípcio Slang Aqui Egípcio Slang Eu posso entrar Aqui tem os Vegeta Gold Deixa eu ativar Nossa eu tava sem Senza Contra os caras Vegito Azul God Aqui já dá um SP Tá ligado O Up também não fica tão fácil Não Depois de 1k Não Tem que saber Upar também Sacou de boot Aqui com um ataque Mais forte Já era Deixa eu ver Se eu acho Aquele PH Lá Eu não mostrei A sala de quests Pra vocês Deixa eu mostrar Lá A sala de quests Pra finalizar o vídeo Aqui com vocês Olha o PHX Aqui galera Aqui é o set inicial Essas esferas aí São sistemas de reborn Que talvez saia Podemos estar decidindo Ainda aí Espera a sugestão Dos players Aqui é o shield Golden shield Golden amuleto Golden ring Golden protect Golden incenso Aqui em cima Eu até Eu até Fica ali pra baixar Da Achei Deixa eu subir Aqui eu tava sem embrace Voltei porque não precisa ficar 28 Mas basicamente galera O vídeo é esse Tá ligado Eu queria mostrar pra vocês O servidor Tá ligado Eu posso falar um pouco Do sistema do server E pá O link do discord Vai tá na descrição Passa lá no discord Tô tendo umas promoçãozinha Da hora lá Tem muita explicação Também do sistema do servidor Coisas que você não entendeu Aqui no vídeo Vocês vão entender Lá no discord do servidor Tá Então eu vou deixar o link Na descrição Também vai tá o link Do grupo do whatsapp Que esse também Não é um grupo do whatsapp Tá ligado Vocês entram lá no grupo Pra não perder nenhuma novidade Lá E Deixa o like Tamo junto galera Coloca no servidor aí Vem dessa sugestão Pra dentro Do que dá pra melhorar E é nóis Até a próxima